Boas, boas pessoal! Bom dia! André Oliveira, Brasileiro na Europa. Vamos lá mais esse vídeo e entender por que os portugueses, se aqui é tão bom viver, por que os portugueses vão embora e vão embora para outros países da Europa, muitas vezes aqui perto. Por que isso acontece e esse efeito acontece? As pessoas que chegam aqui em Portugal, que é muito engraçado, me perguntam quase sempre isso. Semana passada eu fiz quatro tours e todo mundo perguntou. Porque assim, um tour dura quatro horas ou oito horas, tá? Então são muitas conversas, a gente vai falando sobre Portugal, mostrando a cidade, vão falando sobre as coisas e sempre surgem perguntas. E é engraçado que essa pergunta quase sempre surge, tá? André, por que é que os portugueses, aqui é tão bom viver, por que é que os portugueses vão embora? Por que é que deixam o país? Vamos tentar entender o contexto, por que isso acontece. Claro que uma boa parte do que eu vou dizer é a minha opinião, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu falo com as pessoas, estou aqui há 13 anos, tenho muitos amigos portugueses, inclusive no fitness eu tenho grandes amigos portugueses e brasileiros que moravam aqui e estão fora. Na Itália, tenho amigos na Alemanha, Inglaterra, tenho dois amigos em Luxemburgo, enfim, por aí, tá? Então, as conversas surgem, a gente vai falando e o que eu sinto, o grande fator mesmo, sem dúvida, é o salário. As pessoas vão atrás, vão à procura de melhores salários. Por que? Nós sabemos que Portugal tem um salário, em relação à Europa, baixo, o salário mínimo é baixo, o salário realmente ao ferido, aquilo que você ganha também, na média, é um pouco baixo. Eu posso explicar para vocês. Vamos por uma aula, vou falar um pouco da minha área, tá? Uma aula de ginástica. Aqui em Lisboa, você tem um pagamento médio, ok? Entre 15 a 20 euros, 12, 18 euros, tá? Porque depende muito do espaço, da academia, se é um clube, se é uma associação. Geralmente, as associações pagam um pouquinho menos, né? Porque tem menos dinheiro. Então, vamos colocar, vai entre 12, 14 e 18, 20 euros. Se você vai para uma Dinamarca, se você vai para uma Alemanha, o valor mínimo é entre 40 e 60 euros. Aí você fala, pô, André, mas também tem o custo de vida. Claro, claro, não estou chegando lá. Não faça interpretações do que eu estou falando. Vamos para o partes. Vamos falar de salário mínimo. Então, sem dúvida, o salário médio, nem digo de mínimo, digo de médio ao ferido na minha área, aqui em Portugal, chega a ser, às vezes, 30, 40, 50% mais baixo do que se eu fosse trabalhar na Suíça, se eu fosse trabalhar na Alemanha, na própria Inglaterra, o salário. Agora, claro, o custo de vida nesses países também são super altos em relação a Portugal. Aqui, você com mil euros no solteiro, como já fiz vários vídeos, mostrei, provei com números, você consegue viver bem, tá? Você com mil euros na Inglaterra não aluga praticamente nenhum quarto, porque um quarto lá custa quase mil libras, 800 libras, tá? Então, é óbvio que a conta não é bem simples. Ah, eu vou para lá porque eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar mais, mas eu vou gastar mais. Mas o que eu sinto na conversa com eles é que, no geral, quando acaba o ano, tá? Eles conseguem poupar, guardar um pouco mais dinheiro do que eu e as pessoas no geral. Esse é um fator interessante. Outro fator bem interessante, que é para se pensar, que é o seguinte. Se você se aposentar em Portugal, você vai ter um salário médio, sei lá, de 300 a 600 euros, né? A média, tá? 400 a 500 e tal. Se você se aposentar numa Suíça, o seu valor dispara muito. Nós sabemos que há pessoas que vêm ver em Portugal, dinamarqueses, norueguês, muitos franceses, ingleses, que têm reformas na base de 2, 3, 4 mil euros por mês, garantidos até o final da vida. E o cara vem para cá, compra uma casa, compra um apartamento, aluga mesmo um apartamento, uma praia bacana, mil euros por mês, 1.500 e vive bem, entendeu? Por quê? Porque ele trabalhou num país que ele conseguiu ter uma poupança dentro do governo, né? Que seria a sua reforma, muito alta. E quando ele decidir mesmo se aposentar, ele sai daquele contexto caro, a França, por exemplo, e vai para um contexto mais barato, um país mais barato. E aí, o que ele ganha por mês, dispara, né? O valor é o mesmo, mas o dinheiro vale muito mais, porque está num país barato. Então, eu penso que muitas pessoas que nasceram aqui, e não só esses meus amigos que eu falo, alguns deles são brasileiros, que vivem na Inglaterra, chegaram aqui na Europa por Portugal, viveram aqui há alguns anos, e agora estão na Dinamarca e outros países. Então, essas pessoas, com certeza, quando chegarem na hora de se aposentar, vão ter um valor muito superior àquilo que eu vou ter em Portugal. E eu vou ter um valor em Portugal já ajustado à realidade portuguesa, ao modo de vida e ao custo de vida, enquanto que eles estão ajustados a um custo de vida muito mais alto, e depois pegam o dinheiro e vão para um país mais barato. Então, muito sinceramente, eu só vejo basicamente essa razão, tá? Ou então um crescimento profissional, porque se nós falarmos mesmo de segurança, Portugal é super seguro, comida, uma das melhores da Europa, Cultura, muita cultura aqui, arquitetura, etc. Tem tudo aqui que tem no resto da Europa. Sem dúvida, o que eu sinto falando com as pessoas é basicamente isso, um crescimento profissional, um aumento de salário, e uma preocupação em juntar dinheiro, seja de forma privada, e também juntar dinheiro no serviço público, que seria a reforma. É basicamente isso. Agora, há um outro ponto que a gente deve colocar, que é o seguinte, no meu próprio canal você vai encontrar vários portugueses que participam do canal e que moram fora de Portugal. E alguns já me disseram, André, eu estou por aqui, mas estou louco para voltar, porque gosto da minha terra, gosto das pessoas, gosto da comida, tá? Tem todo um aspecto também que a gente sabe, cultural, o pessoal do norte da Europa, as pessoas dizem que são mais frios, eu não acho que são mais frios, eu fui em Dinamarca, não achei os dinamarqueses frios, muito pelo contrário, eu achei que, claro, eles têm um distanciamento diferente do nosso. São pessoas que não estão habituadas a dar beijinho, a conversar muito próximo e tal. Agora, são pessoas super simpáticas, educadíssimas, que eu falei com elas, pessoas solicitas, entendeu, que eu precisei, tiveram ali para ajudar, entendeu? Agora, o trato aqui em Portugal, a forma mais próxima, também é diferente. Então, os portugueses também sentem falta disso lá fora. Então, é um aspecto que conta também para as pessoas quererem voltar para Portugal. Então, para tirar um pouquinho essa ideia, porque eu vejo, às vezes, comentários no canal, pessoal, eu não frequento esses grupos de Facebook, quero que vocês saibam disso. Não acho que seja bacana. Alguns são bacanas, nem todos são bacanas. Há muita conversa que não vale a pena. Há muitas pessoas colocando dúvidas que não existem. Há haters colocando ideias erradas. Não sei por que fazem isso. E uma delas, às vezes, eu vejo é isso. Ah, se tantos portugueses estão indo embora de Portugal, é porque aqui não deve prestar para nada. Escrevem isso. E, é claro, uma pessoa que está pensando em migrar para cá, vê um comentário desse, até, como não conhece o país, nunca veio aqui, não sabe que aqui é bom, então, chega, pensa, pô, eu vou repensar toda a minha conversa, né? Porque, infelizmente, tem lá uma meia dúzia de idiotas que lançam fogo na fogueira, mas não sabem do que estão falando, ok? Então, basicamente é isso. Não vejo, sinceramente, outra explicação além disso. Se alguém tem alguma outra explicação, se há portugueses que estão me ouvindo agora, que estão vivendo no estrangeiro ou viveram, e que eu não coloquei alguma coisa que faltou aqui, por favor, acrescente aí embaixo os motivos pelo qual você acha que os portugueses, eventualmente, saem do seu país. Entre 2015 e 2017, saíram mais de 100 mil portugueses. É bastante gente, parece pouco. Mas não se esqueçam que em Portugal tem uma média de 11 milhões de pessoas, entre 10 e 12 milhões, tem um fluxo que vai e volta. Mas nós temos aí 100 mil pessoas, é bastante gente saindo, tá? Mas também agora, isso ocorreu também num período que Portugal ficou mais em crise, foi aquele período mais conturbado. Agora o que eu sinto é que as pessoas estão se reencontrando com o seu país, né? Há muitos portugueses que estão voltando, inclusive amigos meus que eu falei pra vocês, já dois estão pensando em voltar. E tem um que falou, pô André, eu vou aguentar um pouco mais, porque eu quero realmente ter uma reforma bem bacana, e quando voltar, eu vou ter um valor bem interessante pra viver minha vida. Também, eu acho legal, respeitável a ideia dele, certo? E é isso pessoal, espero ter ajudado você a entender uma questão que circula muito pela internet, e é mal falada, é mal explicada, e as pessoas acabam por não entender as razões sérias e sinceras do que isso acontece. Ok? Muito obrigado, não se esqueça pessoal, vou estar em janeiro em São Paulo, ok? Até lá em dezembro, estou por aqui, quem quiser fazer o tour comigo de 4 ou de 8 horas, pra conhecer os aspectos da cidade, se você vem a negócio, tem pouco tempo, quer conhecer mesmo a cidade rapidamente e com informações precisas, então, tá aqui embaixo de qualquer vídeo, o meu e-mail andrépmo.com pra gente marcar esse tour em dezembro. E em janeiro, vou estar por aí, tá bom? Grande abraço pra vocês, boa semana e até o próximo vídeo.